O projeto Apoio à Competitividade, resposta à crise da Covid-19 e recuperação do setor do turismo em Cabo Verde, o ACOMP, apoiou o governo a mitigar os impactos socioeconómicos da crise causada pela pandemia da Covid-19 ao mesmo tempo que estabeleceu as bases estruturais para sua recuperação. Este projeto faz parte de um programa regional mais vasto, o Projeto de Competitividade da África Ocidental, que abrange oito países da sub-região da CDAO, financiado pela União Europeia, cujo objetivo é apoiar cadeias de valor selecionadas a nível nacional e regional. É um projeto que inicialmente era para a competitividade, um projeto regional e Cabo Verde fazia parte, e este projeto teve uma alteração no início da Covid-19, em que fizemos uma reafetação das atividades, em que fizemos as transferências do RSO. Entretanto, também teve outra vertente, que era a parte do turismo, em que fizemos várias assistências técnicas, informações e capacitação dos stakeholders do turismo, tanto a nível dos taxistas e também dos polícias, polícia fronteira e também várias entidades que estavam relacionadas com o setor do turismo, e recentemente também com os efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia e os efeitos nos presos, nós, através da União Europeia, conseguimos também reafetar o montante, para que nós possamos aumentar as transferências às famílias, através do rendimento social de inclusão, e conseguimos beneficiar, no projeto em si, cerca de 2 mil e tal, mas todo o montante remanescente nós alocamos para cerca de quase 5 mil e tal famílias que receberam o RSI durante o ano passado. A ideia é ver o que fizeram durante o projeto e o que podem continuar a fazer, ver junto dos parceiros, sobretudo a União Europeia, tendo em consideração o novo foco que deram nessa segunda fase, para a erradicação da pobreza extrema, e ver com o parceiro o que podem fazer para continuar a intervir nessas áreas. Então, no seu conjunto, é um projeto que evoluiu muito desde a concessão inicial até o final, mas sempre com um foco nos trabalhadores informais a partir da crise da Covid-19, e que pensamos que tem atingido uma taxa de execução muito razoável, e mesmo apesar de todas as dificultades, ultimamente foi a crise causada pela guerra da Ucrânia, um projeto que, graças a essa parceria, a essa excelente colaboração entre o governo e o governo, a União Europeia, atingiu os objetivos previstos e os objetivos acordados durante o adendum do contrato para adaptar-se à crise da Covid-19. Financiado pela União Europeia e implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em parceria com a Direção Nacional do Planeamento, o programa WACOMP teve uma intervenção no montante total de 543.606.450 escudos.